E agora, minha querida Mari Verdam, nós temos um ganhador pra este nosso quadro da promoção Harmoniza Eu. Pois é. A nossa produção vai colocar aqui na tela e a gente vai entregar esse aqui então pra vocês. Vamos saber quem vai levar quem é que procede em procedimentos. Catiúcia Moreno de Oliveira do Vila Nova. Parabéns, Catiúcia. Ó, arrasa lá no Dr. Calil, viu? Maravilhoso. Parabéns, parabéns, parabéns.